Paz Eu quero paz Já me cansei de ser a última a saber de ti Se todo mundo sabe quem te faz Chega mais tarde eu já cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena amor A gente ria tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro par Pra variar amor Não dá mais pra fingir que ainda não viu As cicatrizes que ela fez E dessa vez ela é senhora desse amor Pois vá embora por favor Que não demora pra essa dor sangrar E... 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 E...